Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando de avião aqui e não sabe, não conhecia o meu canal até você ter pesquisado aí no Google como remover o Bluestacks completamente do seu computador eu já te convido você a se inscrever aqui, clicando no botãozinho vermelho ali inscrever-se e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos mano, eu trago aqui vídeo de Free Fire, vídeo de dicas de informática como essa aqui dicas de computadores, dicas de emuladores e tudo mais, galera então se inscreve aí que você vai gostar, beleza? Agora, bora pro vídeo Bem galera, eu tava aqui e tal, tentando instalar aqui, eu baixei a nova versão do Bluestacks e o que que aconteceu, cara? não tava conseguindo instalar a versão que eu queria inclusive o link tá aí na descrição pra mim, uma das melhores versões que já foi lançada do Bluestacks e eu então vou fazer aqui, mostrar pra você como que você resolve esse problema talvez você baixou a versão original lá do site da Bluestacks, né? a versão principal, a mais atual e agora você quer voltar pra uma versão antiga e não está conseguindo como que você vai resolver isso? é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui deixa eu colocar aqui minha tela aqui deixa eu colocar minha tela aqui pra vocês verem vamos lá galera, então essa aqui é minha área de trabalho e eu tava baixando, deixa eu mostrar primeiro qual o erro que acontece, né? então eu vou vir aqui na minha pasta de downloads onde eu baixei aqui, que é essa versão aqui, ó é a versão 4.40 você pode ver que eu já testei várias outras versões vários outros emuladores e acontece isso aqui, mano vai ser downgrade, tá? ou seja, não está sendo possível por causa desse aviso aqui já vim aqui no painel de controle você sabe muito bem que vai desinstalar é só você vir aqui no painel de controle quer dizer, às vezes não vem aqui desinstalar um programa e aqui você vai procurar o programa que você está querendo desinstalar no caso o Bluestacks eu tenho também o MS App Player mas eu não quero eu quero deixar ele, tá? porque eu quero testar os dois juntos então o que eu vou fazer? você vai pegar aqui o seu teclado deixa eu ver aqui a cidade que vocês visualizarem aí, ó acho que não vai pegar foco, mano mas é aquela teclinha do Windows mais a letra R você vai apertar o Windows essa aqui o Windows e o R, tá? vai aparecer essa janelinha aí, ó que é de executar, tá? aí você vai digitar Regedit pronto você vai entrar nessa tela aqui, tá? se aparecer um aviso aí dizendo que você precisa dar permissões e tal, mano é só você clicar que tá susta, beleza? então chegando aqui nós vamos aqui em local machine tá? vai em software é importante você não apagar nada que tem aqui dentro, mano só faz isso que eu estou falando aqui no vídeo pra não danificar o seu sistema operacional o seu Windows, beleza? vamos lá software ó local machine software aí você vai procurar aqui, ó BlueStacks tá vendo aqui, ó tenho aqui uma versão aqui BlueStacks agora é só você apagar essa primeira chave no caso eu uso o MSI então eu não vou apagar o MSI vou apagar só o BlueStacks vou vir aqui na outra apagar também, beleza? feito isso fechei aqui atualizei a página aqui, ó clica com o direito atualizar beleza vou voltar lá na minha página de download vou tentar instalar novamente o BlueStacks agora, tá lá, mano agora é só correr pro abraço vamos terminar de instalar ela aqui, mano e vamos ver essa versão ela é pra mim, mano é uma das versões mais leves que tem do BlueStacks de emulador inclusive até pra PC fraco cara se o seu PC aí tem 4GB ou 8GB de memória RAM e não usa placa de vídeo somente a placa do processador essa versão é muito boa, cara porque ela é bem leve, tá? ela demora um pouquinho aqui pra extrair mas enquanto isso você já dá um like no vídeo se esse vídeo tá te ajudando, beleza? porque assim você também me ajuda, né, mano? e lembrando, galera, que eu trago aqui vídeo quase que diariamente das novidades do mundo do Free Fire e também dicas de informática dicas de emuladores dicas de PC dicas é diversa, mano, aqui o canal então se inscreve aí que você não vai se arrepender, beleza? vamos terminar aqui de extrair aqui ó, tá terminando de instalar beleza baixei aqui o BlueStacks vamos concluir ele disse que já tem outra versão sendo executada porque eu tava jogando no MSI pode ver que eu tá aqui, ó o MSI não dá de ver porque minha tela tá em cima, tá? mas tem o MSI executando aqui embaixo então é só dar um ok pra ele fechar o MSI e agora vai abrir o BlueStacks normal, tá? se não abrir você vai lá no seu iniciar e abre ele manualmente, tá? mas ele já abriu aqui esse engane aqui, mano ele varia depende da potência do seu computador se o seu computador tem bastante RAM se o processador dele é bom então ele abre rapidamente se o seu processador for bom se não for ele fala aqui, ó a primeira inicialização pode demorar de dois a três minutos, beleza? mas se você já resolveu o seu problema quando você chegou ali naquela parte do regedit apagou aquelas duas pastinhas resolveu já tá sussa então já deixa um like também, né, mano? pronto chegamos aqui e agora é só configurar com o seu com o seu e-mail e tudo mais mas primeiro vamos aqui nas configurações, galera pra mostrar qual que é essa versão essa versão é a 4.40.0.1109, mano é uma das melhores versões, tá? deixa ele terminar de configurar aqui eu vou entrar no meu e-mail aqui que tem que entrar no e-mail e tal duas horas depois pronto, essa aqui é a versão, tá? agora vamos aqui, ó só entrar na Play Store e baixar o seu Free Fire aí pra você curtir, beleza? então vamos baixar aqui já o Free Firezinho deixar ele baixando aqui e pra fazer aquele teste resolveu o seu problema? dá like se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? eu vou ficando por aqui, galera então eu sou o Marcelo Aponte espero que vocês tenham gostado do vídeo fui! Tchau! 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 Tchau!